Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo E nesse vídeo aqui então vou informar vocês sobre a live que vai haver Vou informar a data, vou informar quem pode participar E então estamos aqui na companhia do Birien, Yop Birien, não sei se vale direito o nome Do Cutie King, do Cutie Cat e do Sacrimaroto Então vamos falar sobre o evento O evento vai ocorrer domingo, esse domingo aqui, dia 2 de março Sim, 2 de março E quanto ao horário, eu acho que vai ser Eu vou esperar as vossas opiniões aí nos comentários Mas em princípio vai ser das 11h30 da manhã até o meio dia e meio Live vai ter duração de uma hora mais ou menos E então vai começar às 11h30 da manhã O que, cara, eu não sei se é cedo Porque daqui de Portugal para o Brasil são 3 horas de diferença Então não tem como eu começar mais tarde Porque depois tem gente em casa e não dá para fazer a live Então eu não posso prolongar muito Talvez máximo começar ao meio dia, sei lá Deixa aí nos comentários, 11h30 Eu acho que 11h30 tá bom, né Eu era para fazer às 11h, mas 11h é muito cedo Então mais ou menos às 11h30, 11h45 Por aí, beleza É o tempo de vocês acordarem direitinho Né, escovar os dentes, etc Então vai haver um evento durante a live E eu espero a vossa presença, é claro Então quanto ao evento Se bobear, vai haver 3 vencedores Eu não sei ainda direito se vai haver só um vencedor ou 3 vencedores Mas quanto ao prêmio Será 1 milhão de camas Para quem ganhar, ou seja, o primeiro vencedor Independentemente se eu faça com 3 vencedores ou 1 vencedor O primeiro irá ganhar aquele que Pera, já vou falar o que é o evento Aquele que ganhar, vai ganhar 1 milhão de camas E se eu fizer 3 vencedores O segundo vai ganhar 500 mil camas E o terceiro, 250 mil camas, beleza? Então fica assim Quanto ao evento, quem é que pode participar? Todo mundo pode participar, beleza? O evento vai decorrer aqui na cidade de Astrup E como vai ser o evento? Vai ser um evento esconde-esconde Como aconteceu na outra live Na primeira live E quanto à primeira live Eu não vou cometer aqueles erros iniciais Do eco, etc, etc A ação também não ficou assim como eu queria Mas da outra vez eu estava em umas condições meio ruins para fazer a live Eu não estava sentado Nem estava direito em uma posição boa para fazer a live Então daí o horário ser esse 11h30 para eu poder fazer a live direitinho Sem ninguém em casa Porque isso também atrapalha bastante Eu espero que ninguém interrompa a live Cara, isso não pode acontecer Mas eu já estou contando que ninguém vai atrapalhar a live Então será das 11h30 ao meio-dia e meio E é isso aí Vai ser um evento de esconde-esconde Então todo mundo pode participar Eu agradecer a vossa presença, claro E essa live vai ser feita para celebrar os 500 inscritos Então muito obrigado a todos Que tenham assistido ao canal Para aqueles que não conhecem Que conheceram há pouco o canal Espero que estejam gostando dos vídeos Eu sempre vou fazer muita coisa nova Eu ainda estou pensando em fazer um trailer para o canal Um vídeo de apresentação do canal Que eu devia ter feito logo no início Mas eu agora tenho mais conhecimentos Em termos de editar vídeos Então eu acho que vai ficar melhor Agora se eu fizer o trailer Do que se eu tivesse feito Quando eu criei o canal Se bem que o canal já faz um ano Em maio Então em maio vai haver outra live Mas bom, estamos falando nessa ainda Então a live vai ser domingo Dia 2 de março Resumindo, vai ser domingo Dia 2 de março É das 11h30 ou meio-dia e meia Ou então do meio-dia a 1h da manhã Não, 11h30 da manhã Meio-dia e meio da manhã Horário do Brasil E 2h30 da tarde Às 3h30 da tarde Horário de Portugal Beleza Esqueci de falar o horário de Portugal Tá aí já o horário Eu vou colocar tudo na descrição Vou colocar aí no vídeo Também em texto Pra não ficar confuso Eu às vezes posso me enrolar Então é isso aí Eventos Conte-esconte Prêmio 1 milhão de camas Tô pensando ainda Se vai haver 3 vencedores Ou só um E é isso aí Espero a vossa presença Espero que divulguem aí Com quem joga Doffs E com os seus amigos Façam uma live engraçada E vamos tentar bater um recorde Durante a live Cara, não sei Tentar bater o recorde Do maior número de pessoas Laranjas Numa determinada área Ou seja Eu vou usar aquela poção Que torna você laranja Então eu vou tirar um print Depois no final Com muita, muita gente Espero que todos vocês participem Quem não puder Eu vou tentar pensar Num horário bom Mais ou menos bom pra todos 11h30 Pareceu o melhor horário Dentro do possível Cara, mais tarde Talvez no máximo Meio dia Beleza Meio dia É Duas Duas Horário de Portugal Meio dia Horário de Do Brasil Beleza Então é isso aí Espero que a vossa presença Divulguem aí Então é isso aí Salve então pro Sacri Maroto E pro Yop Birian Que estão aqui comigo E muito obrigado a todos Pelos 500 inscritos Espero que estejam gostando Dos vídeos Eu vou continuar fazendo mais vídeos Então é isso aí Falou Que sois o que vocês fazem Todos eles têm encontrado mais vídeos Se inscrever no canal Que sois o que vocês fazem Que sois o que vocês fazem Se inscrever no canal O que vocês fazem E asedia E aseしゃbut Os equipamentos de E ase E ase Se inscrever no canal E ase Os equipamentos de